Fala galera JuSubZero na área trazendo aí mais uma vídeo aula há muito tempo eu vim informando aí no canal queria mostrar como gerar um APK tá utilizando a ferramenta Android Studio isso para quem utiliza aí o Buildbox ou simplesmente a Buildbox Game Maker é um programa espetacular para tá criando games aí colocando em várias plataformas online como por exemplo por exemplo o Google Play Store tá eu tenho aqui um game para teste beleza o paper planet eu vou exportar ele para Android aqui está e o padrão eu vou deixar na área de trabalho ele vai gerar uma pasta com todos os arquivos necessários tá daqui eu já posso fechar o meu Buildbox entendeu agora eu vou abrir o Android Studio o Android Studio é uma ferramenta espetacular ela pertence ao Google mesmo tá eu vou estar deixando o link para download dela ela é 100% grátis e a melhor plataforma que tem para estar gerando os apps aí tá ou APK vamos lá ela demora um pouco para abrir isso é normal da do Android Studio é bem pesado se não me engano é mais de um giga e meio dá quase dois giga dá para baixar e lembrando mais uma vez que o link para download desse programa estará disponível na descrição do vídeo e do YouTube e vamos aguardar eu não vou pausar tal vídeo em momento algum porque hoje eu estou fazendo diferente eu estou gravando tá o áudio vídeo separadamente então devo cortar no áudio tá ok então vamos lá aqui ele vai me dar algumas opções para você a primeira aqui tá vendo como eu já fiz teste gente nesse game ele tá aqui tá mas esquece isso aqui é como eu já abri ele aqui então ele vai me dar mais opções aqui não mas para você ele vai te dar algumas opções mas só dando next 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 ok é a primeira vez que você vai utilizar ele vai te dar algumas opções aí mas nada na verdade é tudo irrelevante tá mas esquece isso aí vamos lá então nós vamos estar criando nessa penúltima aqui tá clicando na penúltima opção vamos dar um clique sobre ela pronto agora deixa isso aqui marcado deixa aqui nessa página aqui vamos entrar na pasta do game a principal vamos copiar o link da pasta pode fechar cola ela aqui ó vou fazer vou tirar aqui só para vocês verem dá um enter ele vai localizar a pasta tá aí vai ficar em branco aqui não se preocupe dá um next vai localizar o nome do jogo pode estar mudando isso aqui next beleza next aí next next se tiver algum erro ele vai te mostrar aqui também o nome com a versão deixe tudo em que tá geralmente ele vai dar 1.8 mais uma vez ele vai selecionar alguns arquivos importantes para gerar o apk galera com o android estúdio é tudo bem fácil e pode dar um guia aqui clique em close e a gente vai começar a carregar os dados aqui isso pode demorar bastante e talvez para mim aqui não vai porque eu já fiz tá ele vai encontrar o link ele precisa desse arquivo e tá pronto já encontrou os dois arquivos necessários aqui então agora com todos esses arquivos aqui nós vamos vir aqui nessa opção build agora gerar apk ok vou botar inglês aqui ó mas é a segunda opção generate sim apk desculpa pelo péssimo inglês aqui ó aqui história para quem não sabe o que é isso futuramente eu vou estar explicando você vai precisar disso aqui se for colocar o seu game no google play story como eu não tenho vou estar gerando aqui tá criando perdão aqui eu vou estar marcando o local para ela salvar eu vou salvar na área de trabalho é uma senha na tá nada mais que é isso aqui com alguns detalhes vou deixar salvar na área de trabalho vou dar o nome pronto vou dar um ok beleza aqui eu vou estar criando o password 1 2 3 4 5 6 7 8 vou repetir ele aqui pronto aqui embaixo vou criar mais um password vou colocar o mesmo confirmar confirmar agora vou começar a colocar os dados nome e sobrenome galera isso aqui é só para teste ok eu vou estar explicando cada detalhe disso aqui mais para frente hoje a videoaula é para estar criando um apk tá ok então vamos lá organizações de novo de novo cidade promíncia em g código postal pronto feito isso aqui ó vou dar um ok tá ele vai salvar na área de trabalho ou seja onde que eu marquei no meu caso eu marquei na área de trabalho tá essas configurações para se eu for criar de novo eu não preciso simplesmente vir aqui ó e criar eu vou selecionar ok existente aqui ó aí vai pedir aquela que eu criei como salvei na área de trabalho vou localizar lá tá tá mas isso aqui ó mais para frente também como eu já criei ele está salve se o próximo jogo que eu vou criar tiver as mesmas especificações aí é só pegar esse arquivinho aqui ó tutordomos.jks beleza agora vou dar um next aqui aqui vai pedir um local para mim salvar o meu apk eu vou salvar aí é na área de trabalho também né o lugar padrão aí na área de trabalho eu vou colocar o nome para o meu game aí o nome do apk não é o nome do game não então vou colocar o nome do apk pronto só para vocês verem lá dá um ok feito isso eu vou dar um finish ele vai começar esse procedimento pode demorar bastante de 4 a 20 minutos depende muito do tamanho do seu game pode demorar até uma hora mas o meu aqui eu sei que ele não vai demorar muito tá ok galera então é importante aí você que não é inscrito no canal escrever que eu vou estar explicando cada detalhe que você vai precisar para estar colocando o seu game no Google Play Store tá ok eu vou colocar em tempo real um game ou um vídeo que eu vou fazer futuramente então inscreva-se no canal aí tá ok vocês não perder em nada como eu disse eu não vou pausar aqui não vou deixar rolar depois eu corto o vídeo para ficar bem mais fácil né pronto aqui ele vai pedir para abrir a parte aqui onde o apk foi criado eu vou clicar em fechar já posso fechar o Android Studio então vocês lembra que aquela configuração tá eu vou criar de novo eu não preciso tá criando aquele procedimento todo nome organização então aqui ó então salve-se aqui em algum lugar que você vai precisar futuramente você vai criar mais games aqui é o meu apk beleza então eu agora sim eu vou parar a gravação e vou conectar vou espelhar o meu Android meu smartphone ao meu computador para vocês verem tempo real tá ok então aguarde um pouquinho aí daqui a pouco eu tô de volta Fala galera de volta aí então aqui eu tenho meu apk tá vendo só eu vou começar a instalação dele ó vou instalar a partir da minha área de trabalho mesmo eu vou giltar aqui né vou começar a instalação dele foi instalado deixa eu abrir aqui novamente agora eu vou colocar com a toalha no meu telefone aqui ó Pronto, tá aqui o game, tá vendo? Vou abrir Depois eu vou estar ensinando como tirar essa logo Da build box que precisa pecar Tá vendo só? Eu vou controlar a partida Do meu aparelho mesmo, senão Olha lá que interessante, ó Tá vendo só? Ó Sou ruim nesse jogo, que é uma beleza Ai, filha da puta Quem quiser esse game aqui, tá? Pra editar aí Ele tá bem baratinho aí, tá? É só entrar em contato comigo Eu vou estar deixando aí O link, tá? Do nosso grupo aí do WhatsApp Na descrição aí, tá ok? Então é isso aí, galera Muito obrigado por toda a atenção Se você gostou do vídeo, deixa o like Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Importante pra gente E pra você também Que vão estar ensinando muita coisa A respeito aí da build box Então, fiquem todos com Deus aí Sempre, tá ok? Transcrição e Legendas por QTSS E indo by broth3rmax E indo by broth3rmax E indo by broth3rmax Obrigado.